de novo muito interesseiro você é muito interesseiro tem que voltar quantas vezes você foi no mercado de saúde pai? 3 3 mil né é gourmet? é gourmet moço? é viriato viriato muito obrigada viu? você é muito bonzinho sai daí gordo é um roberto é doido pelo pomito né? só esperando pomito né? ô pai mostra aí o que você tá fazendo já tá aqui de novo né? seu interesseiro posso pelo amor de Deus só fazer um vídeo do meu camarão? deixa eu fazer um vídeo do meu camarão? dá licença? eu queria comer um bolo muito gostoso aqui no Rio de Janeiro alguém me diga uma loja daqueles bolos bem gostosos sabe? aqueles bolos de chocolate com o meu uma chocolate sabe? esses velhos querido desse bastante chocolate chocolate doce de leite também doce de leite eu queria achar um bolo com bolo com muito bolo eu queria fazer entendeu? de bolo com bolo tem bolo mesmo é alguém me diga pelo amor de Deus eu queria tipo um bolão com bolo com recheado de chocolate nossa de bola acho que bolo e já que eu não tô falando com você ninguém entende o que eu tô passando quem é você que eu não conheço mais aí Gabi me apaixonei pelo que eu inventei de você esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior aqui se a gente não se a gente aval não se a gente não se a gente mais assim não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri